Em uma carta aos clientes, um investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de 8.200 reais líquidos, após dois anos, para quem aderisse um investimento inicial de 5.000 reais. O valor líquido é obtido após descontar os 250 reais de taxas e impostos. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgar interessante acrescentar a taxa de juros usada no cálculo do valor bruto, isso é, sem o desconto. Qual o valor da taxa anual que deve ser acrescentada na carta? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de juros compostos. É uma questão de juros compostos sobre taxas. Sim ou não? Está pedindo aqui o valor da taxa. Então, é uma questão de juros compostos sobre taxas. Técnica R. Aí eu não vou ficar romantizando a parada. Técnica R. Qual é a forma correta de se resolver? A fórmula. Eu tenho que usar a fórmula dos juros compostos. Aí você tem que estar com isso tudo na cabeça. Tem que estar com a matemática básica e com as fórmulas dos juros compostos. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha? Montante é igual ao capital vezes o fator de correção elevado ao tempo. Só que ele está pedindo na questão para você calcular a taxa em cima do valor bruto. Pergunto aos senhores. Qual seria o valor bruto? O valor líquido eu já sei. É R$ 8,200. Mas qual seria o valor bruto? Ou seja, o valor sem o desconto. Coloca aí para mim no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra. Dudu, nem tudo você pode arrastar. Você só vai arrastar quando for cálculo de montante. Quando ele pedir a taxa, não tem como arrastar. Aí você tem que usar a fórmula. Beleza? Já fica com a técnica do arrasto. Arrasto é o quê? É uma carta na manga que a gente tem. Mas nem sempre você pode usar. Legal? Beleza? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Às vezes eu sumo ali da tela. R$ 8,450. Olha como você sabe. R$ 8,450. R$ 8,450. Por que? Não descontou? Então é só você inserir novamente. Então ficaria R$ 8,450. É igual a C. É igual a C. Qual é o valor do C? Qual é o valor do capital investido? R$ 5,000. Vezes o fator elevado ao tempo, elevado a 2. Então o que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão no zero. Pou. Pou. Aí vai ficar, ó. R$ 8,450. R$ 8,450. É igual a R$ 8,450. Vezes f elevado ao quadrado. Tudo lindo até aqui. F elevado ao quadrado vai ser igual a R$ 8,845 dividido por R$ 500. Vamos lá. Quanto é que dá R$ 8,845 dividido por R$ 500? Faz essa quantia aí. Vamos ver se você está ligado aí na matemática básica. R$ 8,845 dividido por R$ 500. Vai dar R$ 1. Nem simplifiquei, ó. Para treinar mesmo. Vai dar R$ 1. R$ 1 vezes R$ 500. R$ 500 para R$ 8,845. Está faltando R$ 3,845. Não dá para dividir. Coloca o zero e é vírgula. Xete-teca. R$ 3.450 dividido por R$ 500. Vai dar R$ 6. R$ 6 vezes R$ 500 vai dar R$ 3.000. Vai sobrar R$ 450. Coloca mais um zerinho. R$ 4.500. dividido por R$ 500 vai dar R$ 9. As vezes o aluno não presta atenção. Mas olha a importância. Olha como a base é importante. Vai ficar F² é igual. Aí eu vou transformar isso aqui em fração. R$ 1,69 é a mesma coisa que R$ 169 dividido por R$ 100. Então vai ficar F igual. Vai ficar R$ 1,69 dividido pela R$ 100. Aí o anjinho tem que estar em dia. Tem que saber a raiz quadrada. Chora não, bebê. Olha, raiz quadrada de R$ 169 é R$ 13. E a raiz quadrada de R$ 100 é R$ 10. Então R$ 13 dividido por R$ 10 vai dar R$ 1.3. Só que isso daqui é o fator. E ele está pedindo a taxa. Só que se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Quem é a taxa? É o fator menos 1. Pega a visão. A taxa é sempre o fator menos 1. Então a taxa vai ser igual a 1.3 menos 1. 1.3 menos 1 vai dar 0,3. Só que 0,3 é a mesma coisa que 30%. É só você multiplicar por 100. Quer achar o valor percentual? Multiplica por 100. Então 0,3 é a mesma coisa que 30%. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Não cometa o mesmo erro que você fez no Banco do Brasil. A antecipação faz toda a diferença. E vai sair esse concurso. É sempre assim. Tem o concurso do Banco do Brasil. Depois já vem o da Caixa. Ah, Marcão, quando vai ser? Não sei. Pode ser daqui a dois meses, como pode ser no final do ano. Você vai esperar? Sair, eu sei que vai sair o concurso. Agora, não se preocupe com isso. Por quê? A única coisa que ninguém te tira, cara, é a educação. É a única coisa que você não vai perder na vida. Eu sempre falo, não é um gasto, é um investimento. Mas aí vai da mentalidade de cada um. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Um curso de matemática básica, para você relembrar todas essas continhas. Um curso de matemática financeira, completar-se. E o mais importante, você não está sozinho. Toda aula, você terá acesso ao suporte ao aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus. Ó. Quatro bônus exclusivos. Bônus 1. Você vai ganhar um curso específico de probabilidade estatística. Porque caiu na caixa. Mais um curso de exercícios separado por assuntos. Da Cisgrã Rio, com questões atuais. Cronograma de estudos, como eu falei lá no início da aula. Nós fechamos todo o cronograma em sete semanas. E mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se você somar tudo, todos esses valores. Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por 12 de 30 e 72. A Sueli está colocando o link aí. Deixamos também o link na descrição do vídeo. E ela está colocando aí o número do WhatsApp dela. Caso você tenha alguma dúvida do curso, entre em contato com ela. Tá legal?